E olha aí, gente, o que eu acabei de encontrar aqui, ó. Um pinguinzinho morto, olha aí, ó. É fazer pouco tempo, porque ontem ele não tava aqui, ó. Tadinho. Olha aí, ó. Um pinguim. Bem aqui, ó, embaixo do deck. Ó, aqui é o deck. Ó, aqui é o deck.